E aí, guerreiros, beleza? Mais uma dica aí pra vocês aí. O que tá acontecendo comigo aqui ultimamente, essa semana, por exemplo, os alicates estão chegando, a gente tem alicate novos aqui. O que a gente percebe? O que eu tô percebendo aqui? Eu, quando eu fiz um alicate, geralmente, na primeira e na segunda, já, assentamento do fio, eu já consigo dar o corte preciso que eu quero. Quando começa a demorar, tipo, três, quatro tentativas, eu não consigo chegar naquele corte que eu quero, eu já começo a ver se o rebolo tá, né? Começo a analisar os problemas que pode estar causando isso, tá? E ultimamente tá acontecendo muito problema do alicate estar bem afiado, tudo bonitinho, e vai testar, ele corta, dá aquela estraladinha e a lâmina começa a desalinhar um pouco. Aí você vai te amar um pouquinho, corta, estrala e desalinha e começa a puxar. Bom, o rebolo aí eu começo a analisar, vejo que o meu rebolo não é, a afiação tá boa, aí eu já paro. Então, pra mim descobrir o problema, porque eu sei que tá bem afiado, tá bem lapidado, o fio tá bem feito, e se eu repetir o mesmo processo, vai dar o mesmo erro. Então eu não vou repetir, porque senão eu vou terminar acabando com o alicate, tá? Então você deve fazer o que nessa hora? Puxar o fio de mão e descobrir o que que tá causando esse problema. Tá? No meu caso eu descobri que foi nos alicates novos, tava acontecendo toda vez que eu ia afiar. Na primeira, na segunda, na terceira o alicate não cortava bem. Cortava, mas você sentia que tinha um pequeno estralo e uma beliscada que você de toda maneira não conseguia tirar. Tá? Aí eu comecei a analisar. Olhei o defeito, peguei a lupa, olhei e vi que a lâmina tava um pouquinho ressaltada. Bom, o que que causa a lâmina ressaltada? Ou o afiador tira mais numa lateral do que na outra, né? Isso não é o meu caso, porque a gente já tem uma larga experiência. Ele erra na hora de fazer o fio, também não é o meu caso. Ou o alicate tá com folga, né? E quando você aperta o alicate, os seus quatro dedos de baixo puxam o bracinho pra lá e o seu dedo polegar leva o bracinho pra lá, causando um desalinhamento da lâmina, no caso da folga. Por isso que o alicate tem que tá bem ajustado, pra quando houver essa pressão de aperto de trabalho do alicate, com o alicate alinhado, ajustado, as lâminas descem uma em cima da outra. E se tiver folga, elas cruzam, justamente pela maneira que você aperta, da pegada da mão humana. É sempre assim, até que a tesoura é assim. Bom, só que nesse caso o alicate novo, tudo bonitinho, tava sem folga. Eu tenho por hábito, no alicate 777, eu já sei que ele já vem com excesso de material aqui, então eu já tiro todo o excesso de material, né? E vejo a folga dele. Aí, bom, meu rebolo não era. Alicate muito bem ajustado. Vamos pela lógica, então. O problema tá no eixo. Como tá no eixo se o eixo tá justo? Tá justo. Tá, beleza. Mas eu vou tentar uma coisa, pensei comigo. O que que eu fiz e resolveu, cara? Olha, o alicate tá cortando belezinha. Ó, por incrível que pareça, eu testei quatro vezes, não deu corte como esse. Aí eu parei e fiz o que eu vou falar pra vocês. Assim que eu fiz e refiz o fio, ele voltou a cortar dessa maneira aqui, ó. Limpa. Ó, a maneira que eu gosto que corte. O corte limpo, preciso. Sem pega, sem frescura. Tá? O que que eu fiz? Isso foi no 777, no 722. Aconteceu também. Até falei com um amigo meu de Minas, uma fiadora aí. Qual o nome dele lá? Até esqueci o... Com o Felipe. Com o Felipe. E sobre esses problemas que ele tava dando com o alicate. O que que eu fiz pra resolver esse problema que deu certo pra mim e de repente vocês podem tá fazendo aí e dar certo pra vocês. Bom, vamos resumir. Se você pega um alicate novo, afia, faz todo o procedimento, folga, desbaste, beleza. Tá tudo bonitinho. Vai afiar. E ele começa a apresentar esse problema após a afiação. Ele tá cortando, mas estralando ou beliscando e não tem folga. Então, o que que você faz, cara? Você vai vir na sua maquininha de tirar folga, vai colocar o alicate e vai... Tome, cabra safado. Apertar mesmo, tá? Você vai travar ele com força mesmo. Vai deixar ele preso. E depois você solta. Depois você vai e solta o eixo na posição correta, né? No ajuste correto. Só isso. Vai lá e refaz o fio. E testa pra você ver. Comigo, bateu certinho. Eu creio que isso deve ser um desajuste na hora da montagem do alicate, né? É linha de produção. A gente sabe que linha de produção acontece muito erro. E sobra pra gente estar analisando. Então, eu tenho certeza que é desajuste nas mesas. Que quando você aperta, existe ali um desalinhamento na hora da prensagem do eixo. E quando ele fecha, ele fecha cruzado já. Mesmo com o eixo ajustado. Nessa hora, nós temos que desconcertar o negócio. Nós temos que pegar e ir lá no fundo do poço e depois reformar de novo. Então, eu tenho feito isso aqui com muito sucesso, tá? Afiei alguns novos aqui. E fiz o mesmo procedimento. A semana passada, como eu falei, apareceu um 722. Eu quase matei ele. Depois foi onde eu comecei a fazer esse procedimento. E deu certinho. E hoje me apareceu esse sem vergonha aqui, querendo também me escurraçar. Eu também fiz o mesmo procedimento. E assim que eu fiz, apertei. Vim aqui no rebolo. Fiz o fio novamente. Porque quando você aperta e olha, você vai ver que a lâmina desalinha mesmo. Uma lâmina fica bem mais ressaltada do que a outra. Então, é essa folga que provavelmente antes tinha, oculta. Aí quando você aperta, ela se desloca. Aí você vai lá, acerta novamente. Aí, quando você fecha o alicate, ele já não dança mais. Ele já não fecha desalinhado. Agora, eu tenho certeza que ele está fechado com a lâmina um em cima da outra. Corta macio. Padrão de desafiação. É o padrão que eu gosto. E essa dica aí, eu espero que se aparecer um problema desse, que vocês testam. Se alguém já usou, alguém já sabe, já deixa aí no comentário. E quem não usou, teste e depois fala pra mim aí como foi. Abraço.